Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabela e essa é a intérprete Jaqueline. Juntas, estaremos na aula de língua portuguesa para os alunos do agrupamento C terceiro ano com o tema uso de R e RR. Vamos começar? Antes de falar do uso do R e RR, vamos navegar na leitura? Nesse momento, vão escutar um poema sobre um menino que quer se comunicar com alguém de um lugar bem distante. Será que ele vai conseguir? Preciso que prestem bastante atenção no poema e descubra o que vai acontecer. O nome do nosso poema é Classificados Poéticos. Menino que mora no planeta azul, feito a causa de um cometa, quer se corresponder com alguém de outra galáxia. Nesse planeta onde o menino mora, as coisas não vão tão bem assim. O azul está ficando desbotado e os homens brincando de guerra. Então, o menino procura com urgência alguém de outra galáxia para trocarem selos, figurinhas e esperança. Habitante de outra galáxia aceita corresponder-se com o menino do planeta azul. O mundo desse habitante é todo feito de vento e jasmin. Não há fome, não há guerras e nas tardes perfumadas, as pessoas passeiam de mãos dadas e costumam rir à toa. Nessa galáxia, ninguém faz morte. Ela acontece naturalmente, como o sono depois da festa. Os habitantes não mentem e, por isso, os olhos brilham como riachos. O habitante da outra galáxia aceita trocar selos e figurinhas e pede ao menino que encha os bolsos de esperança. E não só os bolsos, mas também as mãos, o cabelo, o coração, que a doença do planeta azul ainda tem solução. Linda essa história, não é? O texto lido foi escrito pela maravilhosa Rosiana Murray, autora de poemas e contos para adultos e crianças de todas as idades. Ela tem mais de 100 livros publicados e ganhou diversos prêmios literários. Agora que prestou atenção no texto e conheceu um pouco mais sobre a história de quem escreveu, gostaria que vocês respondessem algumas perguntas. Primeira, vocês gostaram da história? Vamos compreender um pouquinho sobre a nossa história? Primeiro, por que acham que o menino queria se comunicar com alguém de outra galáxia? Ah, prestou atenção! Ele queria conversar com alguém sobre os problemas de onde? Do nosso planeta, planeta, do planeta azul. Número 2. Por que que um trecho do poema diz que o azul está ficando desbotado? Quem pensou que é porque nós não estamos cuidando do nosso planeta, acertou. É por isso mesmo. Mas o que podemos fazer? Vou deixar essa perguntinha para vocês. Vamos pensar o que você pode fazer para mudar esse cenário? Porque ainda há esperança. Agora que já começamos bem a nossa aula com esse texto, que nos faz refletir como estamos tratando o nosso planeta Terra, vamos falar um pouquinho sobre o uso do R e RR. Para iniciar, pergunto a vocês, o que é sílaba? Hum, sílaba é um fonema ou grupos de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de voz. Como assim, tia Isabela? Sílabas são partezinhas das palavras. É como se eu pegasse pedacinhos da palavra e esses pedacinhos produzissem som. Lembrem sempre, para escrever, precisamos prestar atenção aos sons das letras e palavras. Toda sílaba precisa de uma vogal para existir. Vamos entender um pouco melhor? Mas antes, leia comigo o slide. Uso de R e RR. Quando a letra R aparece em início de sílaba, entre vogais, ela apresenta um som fraco, brando. Esse som é soprado, vibrado. O som é produzido pela vibração da língua. Ela, quando ela toca no céu da boca. Percebe? RRRA! Percebem a vibração? A língua vibra. Quando ela vibra, ela vai lá no céu da boca. Exemplo. Na figura número 1, que desenho é esse? Muito bem! É uma xícara! Para facilitar na hora de separar as sílabas, eu uso uma técnica que não falha. Todas as vezes que eu pronuncio o som, eu bato palmas. Querem ver como funciona? XI-CA-RA Quantas vezes eu bati palmas? Isso mesmo! Três vezes! Logo, essa palavra possui três sílabas. Agora, prestem atenção ao som emitido da letra R. No início da sílaba R. Ele produz uma vibração. Percebam que sua língua foi até o céu da boca. Repitam. RRRA! Assim como o exemplo na imagem 2. Que animal é esse? Isso mesmo! Uma coruja! Vamos bater palmas para separar as sílabas? Coruja! Repitam o RU! RRU! Sentiram a vibração? Não é? Entenderam? Assim ficou mais fácil de compreender. Não é verdade? E quando a letra R aparece no início da palavra? Quando a letra R aparece no início de uma palavra, ela apresenta um som forte. Exemplo. Na primeira imagem aparece um rapaz. Qual é o som do R? Coloque a mão na garganta e repita a sílaba RÁ! Para você sentir a vibração. Perceba a diferença? A sua língua não vai tocar no céu da boca. RÁ! Paz! Coloquem a mão na garganta. RÁ! O som do R foi forte, mas não foi até o céu da boca. Então, todas as vezes que a letra R aparecer no início, o som será mais forte. Na imagem 2, temos uma rôzeira. Percebam o som forte. Rô-zeira. Tenho certeza que vocês perceberam a diferença entre os dois. O RÁ e o RÁ. Tá bom, Tia Isabela. E o uso do RR? Usamos o RR no meio das palavras entre duas vogais, para representar o som forte do R inicial. Ah, entendi! Então, quando colocamos o RR no meio da palavra, o som dele é igual quando aparece sozinho no início da palavra? Uhum! Porque se ele vier sozinho no meio da palavra, aprendemos que o som dele é brando. Por isso ele veio acompanhado, se tornando RR, um som forte. Ah, ficou bem claro agora. Vamos olhar os exemplos? Na imagem número 1, qual é esse planeta? Isso mesmo, o planeta Terra. A palavra Terra tem o RR no meio da palavra. Observam o som. RÁ é um som forte, como o som do R inicial. Assim como a imagem 2. O que essa pessoa está fazendo? Isso, ela está correndo. A palavra corrida possui RR no meio da palavra. Mas, Tia Isabela, entendi. Mas como seria a separação dessas sílabas? Bem, vamos descobrir? Lembrete importante. Ao separar as sílabas, o RR fica sempre em sílabas diferentes. Na imagem número 1, está escrito correspondência. Percebam que o RR está em sílabas separadas. Então, isso é uma regra muito importante. Ao separar as sílabas, o RR sempre vai ficar em sílabas separadas, diferentes. Na imagem 2, carro. Observem também a separação das sílabas. O RR se separou novamente. Então, todas as vezes que o RR aparecer junto, na hora de separar as sílabas, eles também se separam. Não esqueçam, combinado? Essas foram as habilidades estruturantes da nossa aulinha. E a revisão da nossa aula foi... Nós lemos e entendemos o poema. Nós aprendemos o uso do R e RR. Certo? Agora, eu tenho certeza que vocês não vão errar mais. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!